Música Vamos escutar agora a música Clarice, que é a composição de Lucas Rabello e que leva o nome do meu show, Canções de Clarice. Música Toda noite eu fugia da mesmice Se eu sei isso ou se eu visse A Clarice dessa lua Disso nada acontecia Pão, suco de melancia Chá de bordo, poesia Erva, boa anestesia Pra acalmar minha agonia Que nem sempre é de dia Quase sempre é de noite Amargo, salgado, doce, cítrico, feito limão O teu suco é tão forte Que azedou meu coração Toda noite eu fugia da mesmice Se eu sei isso ou se eu visse A Clarice dessa lua Disso nada acontecia Água mole em pedra dura Tanto bate até que esmurra Fala alto, não sussurra Que eu preciso do seu grito Quase sempre oprimido de noite necessário Água fora do aquário Bacalha ao cumprimentão Teu tempero é tão forte Que salgou meu coração Toda noite eu fugia da mesmice Se eu sei isso ou se eu visse A Clarice dela no ar Disso nada acontecia Brigadeiro, rapadura Manga rosa, tá madura No pé tem jabuticaba Pra fazer pingada braba Que esquenta o corpo inteiro Vai onde meu com a mão O teu beijo é tão gostoso Que adoçou meu coração Oh, meu coração Manga rosa, tá madura Manga rosa, tá madura Vemenda Manga rosa, tá madura Tanto mamã rosa, tá madura Tanto mamã rosa, tá madura Tanto mamã rosa, tô mal Tanto mamã rosa, tô mal Eu acho tuve, ela 여러�es broadcasting Oi e mimrado, tá madura Tantandoự magical, é uma última